Bom, hoje o programa está super saboroso. Nós estamos aqui na Salutar Natural. A Adriana Raverotti está aqui do meu lado e vai apresentar essa delícia de empresa. Adriana, é um prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu, Niki, estar aqui com você no seu programa para apresentar a nossa empresa. Então, esse mês comemorando um ano de empresa, né Adri? Eu queria que tu apresentasse a Salutar Natural, a proposta da Salutar para a gente aqui. Ah, legal. Bom, a gente está fazendo realmente um ano agora em novembro, né, de empresa. Um ano que a gente está proporcionando saúde às pessoas, sabe? Porque o objetivo da Salutar foi justamente esse. Ter um negócio onde você poderia proporcionar saúde, ao mesmo tempo também ajudar as pessoas. Agora, com a parte fitness, né, é muito importante. Dá pra você emagrecer também com os lanches, comendo, né, na medida certa, na porção certa, você também emagrece. Adriana, a Salutar é 100% delivery, né? O que pra gente, nesse dia a dia super corrido, é muito prático. E como tu falou, se preocupa muito com a qualidade dos lanches, dos alimentos, né? Fala um pouquinho do cardápio pra gente conhecer, né? Claro. Bom, a gente montou o cardápio junto com a nutricionista, a nossa nutricionista, a Wanderleia Veiga. Ela que montou junto com a gente a ideia da Salutar. Então, nós trabalhamos receitas onde poderia ter a junção dos alimentos fossem funcional e, ao mesmo tempo, uma digestão rápida. Onde você tem a parte do fitness trabalhando o teu organismo, né? Então, a gente montou lanches tanto na parte de sírio, que é um pão bem fininho, onde você tem também a degustação dele mais rápida, né? Onde a gente tem também um pão sírio grosso, Nick, que ele é mais consistente, porque às vezes você oferece também algo saudável, mas depende da pessoa, precisa ser um pouco mais consistente ou não, né? E eu tenho o pão natural, que é o integral sanduíche, que a gente chama que é o quadradinho. Então, dentro dessas opções, a gente trabalha daí os sabores, que eu tenho o tomate seco, trabalho com frango, a gente tem também a parte de peru, o chester. Então, trabalhamos mais nessa área mais saudável. Tanto é que na carne vermelha a gente procura não trabalhar. Me fala um pouquinho dos combos. Bom, de segunda a sexta-feira a gente providenciou uns combos especiais. E nos combos você ganha desconto, em média de R$ 1,50, R$ 2,00, mas em conta. Já pensando para proporcionar algo um pouco mais em conta e ao mesmo tempo aquele lanche que você tanto gosta, de repente no dia do combo ele fica mais barato, né? E esses combos a gente tem trabalhado muito bem, porque você pode fazer daí... Programação. Exatamente, uma programação de segunda a sexta-feira. Ah, eu vou querer essa semana todos os dias um combo. Aí na outra semana você pode pedir do cardápio. Então, você vai variando para também não enjoar em questão dos alimentos, né? Porque a gente sabe que com o tempo você vai comer só um tipo de comida, ele também vai te deixando meio enjoada em relação à alimentação. Então, você tem que variar. Por isso que a gente também trabalha com congelados, Niki. Como são esses congelados, né? Então, a gente tem... Estamos montando ainda um cardápio. A princípio a gente já está trabalhando com escondidinho, que eles são de batata doce, com creme-cheese, daí eu trabalho carne de primeira, né? A gente trabalha ao mignon ou então o PTS, que é a proteína de soja, né? Quem é vegetariano já tem essa proposta. E aí a gente tem daí os macarrões também, são as massas. Todas as massas são italianas. Eu trabalho com uma marca muito boa de massas, é uma delícia. Ela, ó, você tem que experimentar. Muito boa. E aí tem os molhos, né? Eu tenho no molho pesto, tenho no frango com brócolis e tomate seco. Aí eu tenho no pênico molho madeira, tem com alho e óleo e castanha no espaguete. Tem massas integrais e tem massas normais também. Adri, mostra pra gente como é que é uma porção. Ah, então, já vou te mostrar, olha só. Essa aqui é a porção, ela... Individual. Individual. Ela vem nessa embalagem já congelada. De 5 a 7 minutos no micro-ondas, ela fica pronta pra você estar degustando ela, né? Deixa eu te mostrar. Super prático, além de saborosa. Olha só, essa é a porção descongelada. Você vê que no prato... Ringe muito. Muito. Porque quando ela tá na embalagem, ela fica bem compacta, né? Bem apertadinha. Então, quando você coloca ela no prato e descongela, você vai ver que é uma porção grande. A média que eu tenho, depende... A massa é de 350, 400 e 500 ml. Todas estão nesse pote, só que diferencia por causa do peso do recheio ou do peso da massa. Conforme o modelo, ele dá essa diferença de gramatura. E pra acompanhar essas deliciosas opções de lanches e congelados, a gente tem uma variedade de sucos muito grande. Tem, eu tenho vários sucos de frutas, eu tenho a junção de mais frutas, tenho os sucos terapêuticos também. Então, tem bastante variedade no nosso cardápio. Deixa eu te mostrar. Esse meu suco aqui, ó, é o suco que a gente chama Sassaí. Ele é o nome da empresa misturado com a junção do açaí. É, aderente. É, muito bom. Ele vai o açaí com a laranja e banana. É uma mistura muito boa. Se você experimentar, você vai gostar. Nos terapêuticos, eu também tenho o Detox, que agora na área fit a gente tá usando muito, né? Ele dá uma desintoxicação realmente no teu organismo. Você tem que usufruir ele todos os dias também, pra que ele possa dar essa função. Não é uma vez ou outra só, né? Tem entre esses, eu tenho outros também, né? Então, quando a gente manda no Delivery, eles vão nessas embalagens que eu acabei de te mostrar. A gente tem as opções de salada, a Niki, ó, que eu também ofereço junto com os congelados, né? É, vai também nessa salagem. Acompanhamento, né? Que você quer um, comer alguma coisa de congelado, que são as comidas, você já tem uma salada também pra você tá degustando, né? E esse daqui é o nosso caputino, ó. Esse caputino é diferente. Ele é feito de cevada. É, a cevada, ela tem a mudança da cafeína, né? Que nela não possui a cafeína. Então, ela é mais saudável, como a Salutar proporciona saúde. A gente tem que buscar alternativas saudáveis, né? E nesse caso aqui do caputino, então, ele não te vicia devido a cafeína que ele não tem. Então, ele é bem mais saudável também em relação a isso. Bom, Andrina, como é que a gente pode dar uma olhada no cardápio da Salutar, fazer os pedidos? Então, nós temos Facebook. Quem quiser pode nos encontrar na página lá, Salutar Natural, temos uma página, né? Então, você pode estar nos encontrando lá. No Guia Fácil, você também encontra o nosso cardápio. Se você procurar no Guia Fácil, você vai encontrar o cardápio da Salutar. Ou então, ligar pra nós aqui, solicitar o nosso cardápio que a gente encaminha pra você. Tanto o WhatsApp, eletrônico ou então pessoalmente. Aqui o telefone. Então, o nosso fixo é 32090542 ou WhatsApp 96585895. Adriana, muito obrigada pela entrevista. Adorei essa saborosa visita aqui a Salutar. A gente que agradece a visita aqui da Niki na nossa casa, na nossa empresa. E sejam sempre bem-vindos.